E ae galerinha do YouTube, eu estou aqui numa sala no Transformar-se com os meus amigos. FSCJ, pequenino, e nós vamos mostrar nós jogando com o Juibet que eu me conheço. Foda-se aí, se dane, o pequenino saiu, ficou assim também, então vamos começar, né? Uh, faz a dor, vamos lá. Ah, vê, já morreu. Ipi. Ah, deu leve em nada. Ah, vai abrir alguma porra aqui. Ei, não abriu. Vai acabar o tempo lá. Uh, seu chão. Beleza, 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 galerinha, esse N.A. Ah, Fê, Ju, FSCJV. Puta que pariu. Ah, Fê, agora só tem eu e um idiota aí que eu nem conheço, velho. Ah, Fê, por que tu saiu? Vai logo. Vai logo, seu idiota aí, velho. Vai logo, seu idiota aí. Vai logo, seu idiota aí. Vai, queima. Aê. Vai, 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 vai. Ah, são foda. Vamos ver se a FSCJV entra de novo, né? Peraí. Chamei o pequenino de volta. Chamei o pequeno, né? Ah, chocolate maldito. Aqui tem um chocolate maldito. Espetuei a Fê, mas mato, por favor, a Fê, vem na hora, que eu ia pular, porra, desculpem Ai, se tiver criança, eu... Prende logo, seu mulher, a gente vai cair! A gente vai ser... Genus! Pequenino, não vai me passar, não! Não, pega até queijo! É de chocolate, essa porra! Aê! Ah, foi devinado! Ah, foi devinado! Hehehehehehe! Super! Uhul! Mal, gente, pelo barulho aí do... É que o meu computador tá com uns problemas aí... Tá, fechando de novo, vamos ver o que tá aqui fazendo... Lube não escala! Ah, opa, não! Não! Oh! Vá, que de merda! o 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